Bom dia, gente. Eu sou o Edgar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. A gente sabe que às vezes é um pouco difícil vocês dedicarem um pouco do tempo de vocês, às vezes perder um dia de trabalho. Mas, assim, eu acredito que hoje vai ser um dia muito construtivo para todos vocês. E eu queria apresentar um pouco do nosso projeto do setor de refrigeração e recondicionado. O Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, etapa 2, o início dele foi em 2016 e a previsão dele foi finalizada em 2023. O governo brasileiro atua na coordenação desse projeto com a parceria de três agências, o PNUD, a GZ e a UNIDO. Até a Gabriela já explicou um pouco disso. O PNUD atua no setor de espumas, a GZ o setor de serviços e o UNIDO atua no setor de refrigeração e recondicionado. Aqui é uma exemplificação do... Como é feita a coordenação, o governo brasileiro, por meio do Ministério do Meio Ambiente e a Agência de Cooperação Brasileira, eles coordenam o projeto e a UNIDO implementa o projeto em parceria com o governo. Aqui no Brasil a gente tem uma unidade de gerenciamento de projeto e em Viena a gente tem toda... Onde fica a nossa sede da UNIDO, a gente tem todo um apoio operacional e técnico também que dá todo o suporte que a gente precisa nas ações que a gente executa. O projeto da UNIDO de refrigeração e ar-condicionado é dividido em duas partes. A parte de refrigeração comercial e a de ar-condicionado. Na parte de refrigeração comercial, nós temos três projetos. Um projeto de assistência técnica, um projeto em grupo e um projeto individual. E na parte de ar-condicionado, são três projetos individuais. Então, são seis projetos. Esses seis projetos, eles são para a conversão de 28 empresas de C2G de refrigeração e ar-condicionado. As soluções que a gente busca adotar são soluções que tenham fluidos com zero potencial de destruição da camada de ozônio, baixo potencial de aquecimento global. O objetivo é capacitar as empresas a serem convertidas e disseminação dos resultados. Como objetivo final, a gente espera a eliminação de 65,64 toneladas de substâncias de potencial de destruição da camada de ozônio, HCFC-22. Vou falar um pouquinho sobre o subprojeto 1. O subprojeto 1 vai contar com 20 empresas. O objetivo vai ser eliminar o HCFC-22. Vamos ter uma etapa de adequação do produto final, onde será selecionado um fluido frigorífico com essas características de baixo impacto ao sistema climático. Fornecer alguns equipamentos para que as empresas possam se converter. E a realização de treinamentos. Por fim, vamos disseminar as informações por meio de workshops também. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu estou à disposição, se vocês precisarem conversar com a gente, em algum momento oportuno, também tem o nosso e-mail, o nosso contato. Mas futuramente eu vou falar mais um pouquinho sobre alguns projetos. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada.